...vencer a morte para continuar vivendo. É o que vamos ver daqui a pouco. Então, quem fez parte desse filme pode chegar por aqui. Então, está chegando o Zé Monteiro. Zé Monteiro, com seus 86 anos, Lúcia, filha dele. Piano, Celeste, Zé Monteiro, também participado pelo filme. Paulo Mário, teve Gil, e Thiago fez assistência de direção também, fez montagem de filme também. Paulo Márquez, que vem chegando aqui embaixo, que fez a direção de álbum. Bruno Luiz, que fez a narração. E Sofia Freire, que fez a legenda. Então, essa aqui, que eu fiz, ela foi lá para acolher para registrar a história do Zé Monteiro. O Zé Monteiro, que fez o Zé Monteiro, que fez as cinco mortandeses que eu contei. Ele realizou muito mais do que isso. Mas, o interessante trabalho do Zé Monteiro é que, pelo menos, nesses outros 100 anos, 150 anos, de história do Nordeste, ele realizou tudo isso através do seu trabalho, através da sua pintura e também das escrituras que ele faz. Então, a vocês desejam uma boa sessão. E vamos ver se é para ver se é para ver se é uma melhor bota para ver. Obrigado. Obrigado.